É, oh, oh, toca a sua maniça, venha, venha a mim Jornal, levada, vai a mim e vem Jornal, levada, é, é, vai a mim e vem É, é, a minha vida e o outro É, é, a minha vida e o outro Aleluia, jornal, levada, vai a mim e vem Aleluia, jornal, levada, vai a mim e vem Jornal, levada, é, é, vai a mim e vem É, é, a minha vida e o outro É, 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 a minha vida e o outro Aleluia, jornal, levada, vai a mim e vem Aleluia, jornal, levada, vai a mim e vem Aleluia, jornal, levada, vai a mim e vem Jornal, levada, vai a mim e vem Jornal, levada, vai a mim e vem Vai cumprir a tua missão Beba, tira, vem Jornal, levada, vai a mim e vem Tira, levada, vai a mim e vem Tira, levada, vai a mim e vem PARA cumprir a tua missão Beba, tira, cumprir a tua missão Jornal da Alemanha, vai a mim dizer, Jornal da Alemanha. Ei, ei, vai a mim dizer, ei, ei, a mim é bom. Ei, ei, quem sabe dizer, oh, aleluia. Jornal da Alemanha, vai a mim dizer, ei, Jornal da Alemanha, vai a mim dizer, ei, ei, a mim é bom. Ei, ei, quem sabe dizer, oh, aleluia, Jornal da Alemanha, vai a mim dizer, aleluia. Jornal da Alemanha, vai a mim dizer, jornal da Alemanha, vai a mim dizer, jornal da Alemanha. Jornal da Alemanha, vai a mim dizer, jornal da Alemanha. Jornal da Alemanha, vai a mim dizer, jornal da Alemanha. Jornal da Alemanha, vai a mim dizer, jornal da Alemanha, vai a mim dizer, jornal da Alemanha. Jornal da Alemanha, vai a mim dizer, jornal da Alemanha. Ei, ei, jornal da Alemanha, vai a mim dizer, ei, ei, a mim é bom. Ei, 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 jornal da Alemanha. Oh, aleluia, jornal da Alemanha, vai a mim dizer, aleluia, jornal da Alemanha. Vai a mim dizer, jornal da Alemanha.